MÁRIO LÓSICA ARREA TEMPRA OI PESSOAL, AQUI É A LUCIANA ANSEAMO DO NINTENDO BLAST TOU AQUI COM CHARLES MARTINEY, O DUPLADOR DO MARIO E TADOS OS 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 PASIONAIS DA FRANQUIA E a gente vai conversar aqui um pouquinho com ele. E então não conseguir uma parte me ajudou a querer fazer parte. E então eu acabo com 35 anos de trabalho como actor. E quando você começou, você imaginou que você teria tantos fãs? Você sabe, eu nunca imaginava nada disso. Quando eu audicionei para Mario, eu não sabia quem era Mario, eu não sabia quem era Nintendo. E agora esse jogo espetacular 3D World, Amaro, 3D World. Fantástico, incrível. É uma sorte de ser parte de uma empresa que gosta de fazer videogame, que gosta de fazer grandes jogos. E o Super Mario 3D World e o Mario Party Island Tour. São tantos jogos divertidos. E eu fico feliz porque são muitos anos para fazer um jogo. Mas para mim, eu só vou para as últimas semanas, ou faço algumas horas aqui e algumas horas lá. E eu fico reconhecido por isso. É uma honra. E quando você trabalha em um jogo, você tem alguma chance de improvisar? Claro. Claro, claro. Nós temos um script e depois nós assistimos animações. E depois, depois que fazemos o script, nós também improvizamos e jogamos. E tem ótimas ideias de balançar de volta e de volta. É muito divertido. E, claro, virar para o Brasil e conhecer os fãs brasileiros de Mario é o melhor. É uma experiência tão maravilhosa. E você joga tantos personagens no Mario franchise. Você tem um favorito além do Mario? Ah, mamma mia. É Mario. Luigi. Ho, ho. Eu amo Luigi. Eu também sou o segundo irmão. E, sabe, eu tenho que ser mais alto do meu irmão e correr mais rápido e comer mais rápido. E é o ano de Luigi, então eu estou muito feliz. E é a terceira vez que você vem ao Brasil. Sim. Como é que você tem tantos fãs caros e devoutes aqui em um país tão diferente? É uma coisa tão bonita. Os fãs viram para mim e dizem as coisas mais maravilhosas aqui. Você é a voz da minha infância. Você trouxe tanta alegria para mim. E, sabe, às vezes... E é como... É muito atingente. Muito atingente. Eu quero agradecer a você por nos dar essa entrevista. É um prazer em conhecê-lo porque você foi parte da minha infância. Oh, obrigado. E eu espero que você veja novamente. Muito obrigada. Muito obrigada. E obrigado a todos os meus amigos no Nintendo Blast. Número 1. Wahoo! Número 1. Haha! É certo, Mario! Ho, ho! Bom, gente. Esse foi o Charles Martinez. Muito carismático. Espero que vocês continuem acompanhando o Nintendo Blast. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.